Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Santa Ana, Pueblo, no Novo México, onde participei de um evento intensivo de quatro dias com o Greg Braden e tem alguns conhecimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque realmente são extraordinários, tá? Nesses quatro dias foram conhecimentos intensos, fiquei muito feliz porque muitos dos conhecimentos apresentados nós já estamos compartilhando com os nossos alunos, com a nossa audiência, de forma que fiquei muito feliz de saber que a gente tem uma ciência que está cada vez mais integrando exatamente os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos espirituais, para potencializar a nossa capacidade de se autocurar, de sair da dependência de medicamentos químicos e ter uma vida saudável, uma vida longa e saudável, como todo mundo merece ter. Um dos aspectos que me chamaram mais atenção foi a pesquisa que está sendo feita no Instituto HeartMath. É um trabalho que eu já compartilhei com meus alunos, mas eu pude aprofundar agora aqui com o Greg Braden. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Foi descoberto em 1991 em Montreal que o nosso coração tem 40 mil neurônios, que são chamados neurites sensoriais, são neurônios especializados. Então você tem lá os neurotransmissores, proteínas, da mesma forma que você tem no cérebro. Só que esse pequeno cérebro no coração, quando ele está em harmonia, ele proporciona um processamento super rápido de informação. Ele proporciona também uma conexão direta com o nosso subconsciente, ou seja, nós podemos interferir nas memórias inconscientes e trazer novos comandos positivos para a nossa vida. Nós também acessamos profundos estados de intuição e de pré-cognição e também de aprendizado mais rápido quando nós estamos em harmonia, quando esses neurônios estão em um estado de harmonia. E outra coisa fundamental é que ele tem o potencial de disparar mais de 1.300 reações químicas nas nossas células. Então veja bem, a grande questão é, o Instituto HeartMath da Califórnia, a partir de 1994, entrou firme nas pesquisas sobre esses neurônios do coração e identificou que eles são neurônios que funcionam independente dos neurônios do cérebro, mas que podem também funcionar em cooperação com os neurônios do cérebro. E eles descobriram, nessas pesquisas, que quando você cria um estado que eles chamam de coerência cardíaca, ou seja, os neurônios do coração estão em harmonia com os neurônios do cérebro, ou seja, nós acessamos aquelas informações ligadas ao nosso cérebro emocional, aquelas memórias inconscientes. Então o que acontece? Nós criamos um estado muito poderoso, onde nós afetamos diretamente o bem-estar das nossas células, nós afetamos diretamente o nosso sistema nervoso, nós afetamos diretamente, e tudo isso de maneira positiva, o nosso sistema endócrino. Então você, na verdade, prepara o corpo para viver no seu estado de plenitude, no seu potencial de acessar a grande farmácia interior, nossa capacidade de autocura. É nesse estado de coerência cardíaca que a nossa comunicação com o corpo se dá de maneira mais efetiva. Você pode se comunicar diretamente com a célula do seu sistema imunológico, por exemplo, fortalecendo o seu sistema. Você pode dar comandos conscientes, exatamente no intuito de fortalecer o seu corpo como um todo, fortalecer-se internamente para que você possa usufruir da plenitude da sua existência. E eu vou ensinar daqui a pouco uma meditação bem simples para que vocês possam pôr em prática, a partir de agora, esse estado poderoso de coerência cardíaca para que vocês possam usufruir no seu dia a dia de tudo isso aí. Então outras coisas que o Greg falou, que me chamaram muita atenção, que a gente vem trabalhando já, a questão dos neurônios espelhos, ou seja, você está pensando, se você está em um ambiente de pessoas positivas, os neurônios associados àquela região predominante daquelas pessoas vão ser ativados. Da mesma forma, se você está em um ambiente negativo, serão ativados também. Então cuidado com quem você anda. Tanto as companhias externas como internas, que são aquelas mais importantes, são nossos pensamentos e sentimentos, elas vão influenciar no seu bem-estar e na sua saúde. Uma coisa fantástica que o Instituto HeartMath está promovendo que eles estão criando bases no mundo inteiro, gente, com o intuito das pessoas praticarem a coerência cardíaca, porque eles têm evidências de que cada ser humano que muda o seu estado, o seu campo eletromagnético, através do estado de coerência cardíaca, nós podemos afetar o campo eletromagnético da Terra como um todo. Então a gente pode criar um ambiente de paz na Terra a partir da nossa paz interior. Então isso é fantástico, eu fiquei bastante interessado, interessado, vou entrar em contato com esses cientistas. Tem uma pessoa que eu já tomei o cartão, que tem um contato direto com esses cientistas e eu vou querer me apropriar desses conhecimentos para que a gente possa levar isso para o nosso país. A gente está precisando elevar a vibração do povo brasileiro. E cada ser humano pode assumir essa responsabilidade, está certo? Por outro lado, eu vou ensinar agora para vocês essa meditação, que é uma meditação extremamente simples, que você vai poder, a partir de agora, utilizar para qualificar a sua vida em todos os sentidos. Ou seja, você vai aprender a criar esse estado de coerência cardíaca, está certo? Então essa é uma técnica que eu já ensinei para os meus alunos, só que agora eu estou com alguns elementos novos que eu aprendi com o Greg Brady aqui, que é o que eu vou passar para vocês. Então é o seguinte, como é que a gente cria esse estado poderoso de coerência cardíaca? Nós precisamos direcionar a nossa energia para o coração, está certo? E fazer com que ele se conecte diretamente com o nosso cérebro, com o nosso cérebro emocional, de forma que a gente possa dar comandos conscientes para mudar os programas instalados no nosso subconsciente. Então a primeira coisa que você vai fazer é de maneira confortável, coloca a mão na região do coração, tá? E nós vamos mudar agora a forma como nós respiramos. Nós vamos respirar bem lentamente e profundamente, tá? Então vamos primeiro exercitar essa questão da respiração. Eu vou contar até 5. Você respira, inspira contando até 5 e expira contando até 6. Procura sempre expirar num tempo maior, que isso ajuda também a acalmar o seu sistema nervoso, tá? Então, ó, inspirando bem lentamente e profundamente. Agora expira. Agora você vai fazer o seguinte, procura se conectar a uma imagem de muito poder, um momento muito feliz que você viveu, tá? Procura lembrar disso, tá? E se conecta a essa imagem. Ou você pode criar uma imagem qualquer. Ou simplesmente você vai se conectar nas palavras que eu vou dizer aqui. No momento que você está respirando, eu vou trazer umas palavras que vão fazer essa conexão direta com o teu subconsciente, que vai te colocar num outro estado, tá? Então continua, vamos lá. Continua a respiração. Inspirando. Amor. Compaixão. 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 Cuidado. Amor. Apreciação. Compaixão. E cuidado. Se quiser, você pode fechar os olhos pra ficar bem concentrado, bem concentrada. E aí inspira, ouvindo as palavras, sentindo o poder das palavras. Amor. Compaixão. Apreciação. Não julgamento. E cuidado. Amor. Apreciação. Compaixão. Compaixão. Não julgamento. E cuidado. E mantém essa respiração profunda. Sentindo as palavras. Se conecta com as palavras. Se você estiver conectado com essa imagem que você trouxe aí, se conecta com essa imagem e direciona essas palavras pra essa imagem, pra essa informação que você está trazendo. Ou então se conecta simplesmente nas palavras. Continua a respiração. Bem lenta e profunda. Amor. Compaixão. Apreciação. Não julgamento. E cuidado. Amor. Apreciação. Compaixão. Não julgamento. E cuidado. Mais uma vez. Respira bem lentamente, profundamente. Sobe. Amor. Imagina você respirando através do coração. Você tem que direcionar a sua energia para o coração, tá? Amor. Compaixão. Apreciação. 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 Não julgamento. E cuidado. Então você pode, gente, repetir isso várias vezes durante o dia. Mas pode ser o ideal de você fazer pela manhã, ao dormir. Qualquer momento que você tiver com a cabeça muito cheia. Começa a fazer. Se tiver um espaço especial para você fazer isso. Você vai desfrutar de uma paz interior gigantesca. Você vai aumentar também a vida dos telômeros. Que são os terminais que você tem lá nos cromossomos. Que tem a ver com a nossa longevidade. Inclusive eu comprei aqui. Além de ter comprado tecnologias do Hotemaf para me aprofundar nesse conhecimento. Eu também comprei um kit para fazer esse exame. Ver os telômeros. Para exatamente ver como é que está essa questão da longevidade. E cuidar melhor de mim, tá? Então essa questão dessa coerência cardíaca que você faz com essa meditação. Vai lhe trazer esse imenso potencial. Tá certo? A outra coisa é. Quando você está dando essas palavras de poder. Você está se comunicando diretamente com as suas células. Lembre. Você é uma comunidade de células. E se você está direcionando energia amorosa. Energia de compaixão. Energia de cuidado. De não julgamento. De apreciação. Você está criando. Você está mudando a química inteira do seu corpo. São suas escolhas que determinam a qualidade das suas células. Que determinam a qualidade das reações químicas que estão acontecendo agora. Nas suas células nervosas. Nos neurônios. E nas suas células. No seu corpo. São trilhões de células. E você tem essa oportunidade de mandar um WhatsApp todo dia para as suas células. Então aproveita. Faz essa meditação. Desfruta. Os meus alunos que estão acompanhando. Procurem pôr em prática isso diariamente. Que certamente isso vai mudar o estado vibracional. E todos vocês que estão acompanhando. Procurem usufruir disso. Gente. Essa é a tecnologia mais poderosa que nós temos. E simples que nós podemos utilizar. E contribuir para mudar a nossa vibração interior. E assim mudar o mundo. Ok? Vou ficar ainda um pouco aqui no Novo Mestre. Vou ter contato aí com algumas comunidades indígenas. Aqui é uma região muito diferenciada. Onde tem povos primitivos ainda vivendo aqui. Eu estive visitando a comunidade junto com o Greg Braden. Mas nós vamos ficar aqui mais uns três dias com o objetivo de interagir mais com essas comunidades primitivas. E qualquer novidade a gente compartilha com vocês. Tá bom? Usufruam dessa meditação. E se prepare exatamente para empoderar o seu corpo. Para se livrar dos medicamentos. Para ter uma vida plena e saudável. Um grande abraço. E a gente vai trazendo as novidades que estiver acontecendo por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.